Aoba família, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta para mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Nicolas Pabli, simbora para mais. E hoje nós vamos estar recebendo mais pedido de inscrito aqui do canal. O certo inscrito comentou que gostaria de ver aqui. Ele queria ver aqui o vídeo do aqui. Mano, aqui Hayakawa Chenzelman Rodrigo Zin. Nossa, deu uma coceira no meu olho agora, pai. Pronto. Certo, então vamos lá. Sem muita enrolação, iniciando em 3, 2, 1 e... Antes da gente iniciar o vídeo, mano, vou fazer uma pergunta para vocês. Você vai ter uma coisa diferente. Mano, tem algo que a gente pode melhorar? Comenta aí, mano. Se você vai ver algo, ó, isso aqui é chato, não faz isso não, ou faz isso, que fica da hora. Comenta aí que a gente vai estar lendo e melhorando para vocês. Bora. Esse vídeo é um oferecimento da Binomo. Use o código que está na tela e duplique seu primeiro investimento. Use o código da tela do cara, mano. Rodrigo Zin aqui, Hayakawa. Nem tem que ter que ler, mano. E aí, Marceline. Levou tão cedo. Brinquei com desespero. Inveja de meu irmão. Sempre estando em primeiro. O Rebo. O mais amado. Sempre bom comigo. Sempre bom comigo. Brinco do Pokémon. É o brinco dele. É o brinco dele. Demônios sucios em seu benefício. Não me prendo hoje. Mas a tua vingança como o vício. Não confio em demônios. Traste todos como lixo. Mais medo, mais forte. Ficam sem medo. Não voltam vida. Aceito o contrato. A escolha é fácil. Em troca da minha vida. Os demônios eu caso. Aceito o contrato. A escolha é fácil. Em troca da minha vida. Os demônios eu caso. O que machuca mais? Choraram fingir que eu tô bem O que machuca mais? Não poder salvar ninguém O que machuca mais? Choraram fingir que eu tô bem O que machuca mais? Não poder salvar ninguém Papo de devoradas pra conhecer o mal Papo de devoradas pra conhecer o mal Tudo foi perdido, meu irmão Minha família é meu abrigo E o vilão, nem mais fora visto Só bastou um tiro pra varrer do mapa esses seres vivos Demônio pistola Conheça o demônio que cê criou quando cê foi embora Depois me pergunte o que choca Ficou legal de trabalho morrerem na bosta E tu acha que eu choro, eu fumo um cigarro pra cada morte lá fora E eu gosto desse cheiro na roupa, entendo o negócio Sei que eu prefiro a fumaça do que o segue dos nossos Sei que é uma casca A vida te faça Coito pelos meus, mais um duro Tu é uma faca Travada no meu peito Sei que me contou Travada no meu peito Sei que me contou Vazia no vizinho Vocês ir pelas costas Deixa o que sobra Correndo pelas sombras Com medo de armas Guerras que em droga Você engana em liberdade que mostra Uma vida vazia, trancada em suas paranoias A defesa de cobra Produtos desolam Quanto mais demônios pelas ruas Normalizam matança e se criam mudança Hoje se conforma com a anúncia Como um maldito Shensomei Eu sou um maldito aqui também Como um maldito Shensomei Eu sou um maldito aqui também Porque machuca mais Chorar ou fingir que eu tô bem O que machuca mais? Não poder salva ninguém O que machuca mais? Chorar ou fingir que eu tô bem O que machuca mais? Não poder salva ninguém Se faz um maldito aqui também Eu sou um maldito aqui também É t fato do que machuca andar Eu sou um maldito aqui também F Details dels olam O que machuca mais? Só que machuca mais? Eu sou um maldito aqui também Eu sou um maldito aqui também Me vê um cigarro, até a raposa me deixou de lado, não tenho tempo Me vê um cigarro, até meu vício me lembra você Chora por ti, agora é o que eu posso fazer, não tenho tempo, aceito contar Dias contatos, o senhor tá contando, o senhor Deixa eu te contar que valemos tão pouco o futuro Pico, a cidade cinza, agora que eu sei, tô ficando tão louco Esse é o preço de um pacto, eu tô vendo, é lindo, não tá vendo, eu sou um fraco O futuro é minha, isso é impossível para um simples coitado O futuro é demais, demais pra aguentar, eu só quis me vingar O futuro é demais, porque fui procurar, só me fez encarar O futuro é demais, demais pra suportar O futuro é demais, demais pra suportar O futuro é demais, o futuro é demais Me arrependo, irônico, irônico É pensar que meus únicos amigos são esses demônios Me arrependo, irônico, irônico, é pensar que meus únicos amigos são esses demônios Me arrependo, irônico, irônico, é pensar que meus únicos amigos são esses demônios Só lhe entendo, irônico, irônico, aprendi a respeitar esses demônios e é culpa de um anjo Quem era na porta, mano? A sua escolha é duas coisas Se você me matar, ou se você me matar, ou se você me matar, ou se você me matar A Rodrigo Zinho, caramba! Graças a Binomo, uma plataforma de negociações para maiores de 18 anos Lembrando que você pode baixar a Binomo tanto no computador ou no celular, através do aplicativo Se você tá à procura de uma renda, a Binomo é perfeita pra isso E através da análise do gráfico, você vê se ele tende a subir ou a descer Lembrando que tem o risco de perda de capital, hein? Agora eu vou utilizar a minha conta real pra mostrar como fazer uma boa negociação Estamos aqui na plataforma de negociação Binomo e vamos analisar o gráfico Percebam que ele está vermelho aqui, ele está descendo Então eu vou investir um valor de R$80 E vou colocar pra descida Agora é só aguardar Lembrando que eu estou utilizando o Binomo no meu computador Vamos lá, vamos lá Vamos deixar jabar, mano, vamos deixar jabar todinho Nossa, brilhei muito R$148 ganhos segundos E aqui ao lado estarei mostrando todas as opções bancárias que a Binomo tem para depósito A Binomo é um aplicativo muito simples de realizar transações E o saque é realizado no período de alguns minutos até 3 dias Para sua conta bancária ou carteira digital PayPal E se você tem alguma dúvida de como utilizar a plataforma Caraca, jabaguei da poxa, mano Cadastre-se na Binomo Ah, mano, Rodrigozinho foi meu parceiro, mas... Não vou esperar esse negócio todo, não Foi mal, foi mal Galera, vocês estão ligando aí no vídeo O vídeo original está na descrição Vocês vão lá terminar de ver o jabá do maluco Vamos lá É... Cara, o Rodrigozinho, caraca, mano Eu não assisti Chainsaw Man ainda Mas... Mas... É... Caraca, mano Que isso é incrível da poxa, mano Sério Eu nunca tinha... Eu não tinha escutado o Rodrigozinho Ou... O vídeo desse personagem Do Aki Hayana... Hayana... Eu não sei se é um personagem Agora eu fiquei na dúvida Se ele é um personagem Do Chainsaw Man Aquele que fica assim, né Aquele cara que tem... Que fica de palitozinho Todo bonitinho, tá ligado Que usa uma espada É... Ele fez um contrato, mano Ele fez um pacto com um pé redondo, né Com um imundo Pra poder... Não sei fazer o que Eu sei que acontece uma coisa com um amigo dele, né Que ele... Acho que é por conta disso Que ele faz o pacto e tal Pra poder... Eu não sei pra que é, mano Não ficou... Eu não consegui identificar Qual foi o motivo de ter feito, né O pacto e tal Mas, mano Caraca, velho Que som insano do Rodrigozinho, mano Gostei bastante mesmo, tá ligado Traz uma vibe da hora, tá ligado Tipo, traz uma vibe... Não sei se é do personagem Porque eu não assistindo posso, né Falar, mas... Porra Que letra foda, maluco Que letra foda, mano Gostei de verdade mesmo Muito bom Rodrigozinho arregaçou A boca do balão Então é isso É nóis, tamo junto Lembrando, mano Deixa aí embaixo Sugestões de melhorias Coisas que vocês não gostam Podem comentar Que a gente vai responder É nóis Tamo junto E falou Tchau, tchau Tchau, tchau